Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, estamos aqui no ONSET que vocês pediram tanto mano, ONSET atualizou, exatamente, ONSET atualizou mano, tem várias coisas novas, esse servidor aqui já tá atualizadinho, a gente vai fazer o que hoje mano, vai eu e dedo, seu nome é o que, dedo grosso né, seu nome? Eu sou o dedo grosso, dedo grosso, pode crer mano, então a gente vai fazer o seguinte, vai roubar o carro que tem lá na cidade nova agora então né, exatamente, a gente vai roubar o carro, e se virem os caras da facção lá que tá dominando o morro, nós vamos meter bala neles hein, ah então você tem que passar uma arminha então velho, então eu vou passar uma arma pro senhor agora aí, peraí um segundo Nossa, se você me passar uma cara dessa aí dourada, vai ficar estranho, vai ficar sinistro pra eles hein mano, aí o bicho vai pegar lá velho, nossa mano, olha essa casuna velho Cuidado que ela tem um recuo forte hein, cuidado esse Demorou, demorou E é o seguinte, nós vamos pegar uns coletes ali, vai pra cima dos caras Ah, então agora tem coletes, você ia ganhar conseguiu, aí sim, de coletes é outro filho velho Calma aí, eu quero pegar aqui, acho que tem alguma coisa na minha mochila ainda Só tinha umas 19 sucatinhas só, só tinha umas 19 aqui de um bardano Isso aí é pra fazer bomba Calma aí, deixa eu tirar aqui Aí agora sim mano Vamos pegar um carro Carai velho, tanto de bala tio, vambora velho Aqui é esse carro aqui Vambora, 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 é esse aí mesmo O carro aí tá maneiro hein Vambora Carro bom, carro bom Eita, pô, preciso atropelar o cara ali mano Eu já falei pra ele parar de trabalhar ali na frente, mas não obedece Tá certo, ou você tá falando pra mim que tem duas facções aqui nessa cidade Tem uma aqui e uma lá em cima Exatamente, é os Peaky Blind e o Partido Alto, tô em guerra Ih, rapaz Vambora Eu vou primeiro mostrar aqui onde o senhor se cura caso eu morra, ok? Ah, pode crer, vambora lá Ixi, tem um negócio aqui mano Mano, eu quero guardar essa arma, eu não consigo velho Isso aí é o médico Aqui nós estamos na safe zona, não dá nada aqui entendeu Tem essa cruz verde aí, eu passo na cruz verde aí porque ele cura Ah, pode crer Isso aqui é tecnologia avançada né Os caras aí é tudo ultrassom Ah porra, vambora Vambora, vambora gás Eu vou pegar um colete na loja de arma ali, colete militar nessa porra Demorou, demorou, vambora Coletão tio, eu quero coletão A gente vai de coletão, o cara tá querendo né mano Não tá com coisa errada aí no bolso não No narcótico, essas coisas não A única coisa que tem é só uma cara dourada aqui E ser desmanchado Apenas a casinha mano A parada que eu quero descer lá pelo menos com Com um carrinho pra desmanchar Os caras são feroz Eu chamei o patatilo pra jogar, eu acho que ele tá por aí mano E eu acho que ele tá por aí Ele vai ficar puto mano, mas eu não vou levar ele não Ele vai ficar puto Eita, meu Deus do céu Eita, tá pegando fogo, tá pegando fogo Sai, sai Nossa senhora velho Era a polícia eu acho Pátios não Era a polícia eu acho, tá querendo vir aqui nós velho Vamos logo Denúncia, denúncia Vambora, vambora, vamos pegar o colete Pega o colete rápido, pega o colete rápido Vai, vai, vai Ele deve tá aí atrás da parada ali da garagem Tô olhando aqui por enquanto tio Eu acertei bala em dois lá, eu acho que eu consegui acertar bala em um velho Meu Deus do céu, compra o colete aí É só se, é o último item da lista Vou botar o coletão aqui, cadê, cadê o coletão Ah sim, foi boa Boa, 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 mano, esse cara deve tá rodeando nós hein A gente tem que vazar daqui velho Vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, vambora O cara ferrou nosso carro, vamos pegar outro aqui Meu Deus, mano, que treta que deu ele já velho Vambora, cuidado tem uns carinha na frente Vem cá, vem cá Você sabe quem é aqueles caras, eles estavam tudo de roxo velho Então, é o partido alto Mano, vamos vazar daqui então eles vão chamar reforço velho Vamos pegar um carro Vambora, vambora Ali tem a garagem, vamos na garagem Mano, eles estavam ali velho, cuidado O cara tá aqui na garagem velho Sendo que os caras tava lá Mano, pra trocar tiro com a Sakai é muito ruim mano Ela dá muito ruim Aqui é a garagem, esse carro aqui ó Meu Deus, os caras tava aqui velho É, você acha que eu não sei mano, os caras tava aqui tio Pega o carro logo mano Pega o carro logo tio Vai, 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 vai Vambora, vambora Vambora, vambora Quer dirigir aí Vambora, vambora Mas você vai me guiando então Abre o carro, abre o carro Vambora, vambora Eita porra Eu tô tão tirando Essa porra até larga Vambora, vambora Vambora, vambora Vambora Meu Deus, os caras ali Vambora 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 Tô muito ruim mano Carai, tomei um balão velho Gente, vai voltar não né Vambora Vambora, vambora Vambora, vai reto aí Eu tomei umas balas mano Eu tenho que ir no hospital Algum lugar Tá né, vou ser no hospital Fala o seguinte então Tem um médico lá no fundo Puta que pariu Então vambora, eu consigo Consigo aguentar Entra direita Entra direita Direita Nossa mano Os caras meteram bala velho Ah mano, tem que fazer É fuga né tio Cadê? É aqui mesmo? É aqui né É aqui Encosta aqui Vou dar cobertura enquanto você vai lá hein Vambora, vambora Vambora Ah doutor, me cura aí doutor Dá uma armadinha hein tio Nossa velho Nossa, o doutor não tá conseguindo curar não velho Tá indo e voltando tio Ai ai, foi, 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 foi Foi, foi, foi Vambora, vambora Vambora, vambora Vambora Carai, mas que trocação doida tio Vambora Ae, beleza Você pode pegar Nossa, eu suspirei mano Onde a gente vai, a gente vai Onde a gente vai, a gente vai Bato, bato Bato, bato Bato, bato Bato, bato, bato Agora tem que encostar mesmo Nossa, o cara me atropelou mano Tranquilo, tranquilo O que que tá acontecendo ai? Tranquilo, tranquilo, tranquilo O que que tá rolando, o que que tá rolando? Jubei os dois, jubei os dois Meu Deus, eu tô na capa, eu vou cair também Eu vou cair, nossa eu vou cair velho Nossa senhora, hospital, 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 onde que é o hospital mesmo? Eu esqueci ele, 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 ele O cara tava comigo, foi embora Nossa, os caras ali, eu não sei mano Eles são muito ruim Nossa, eu vou cair, eu vou cair Calma o colete todo mano Consegui, consegui Vai lá doutor, vai lá doutor, dura ai Nossa, meus caras queimarrou, põe rostido ali Deixa eu te falar, nós estamos na cidade nova aqui Nós estamos longe deles Mano, quem é aqueles caras? Os caras tava de roxa e tava de carro de polícia É o Partido Alto, o Partido Alto Eles, a gangue contra a minha Eu sou os Peaky Blind, eles são os Partido Alto Ele vê bala mesmo Ah, você é dos Peaky Blind, já tá Entendi Entendeu, é nós contra eles Deixa eu te falar Nossa, fala Eu vou levar o senhor no hospital ali Um segundo Não, eu tô de boa, eu tô de boa Já, eu tô de boa Só tô sem colete Porque os caras tiraram o meu colete todo Vamos guardar as armas aqui Que aqui tá mais tranquilo Tá, tá, vou guardar, vou guardar Eu sei que eu matei dois Aqui tá do lado do polícia Não vou fazer nada não Eu vou pegar um carro pra gente ir ali comprar outro colete Vai, vai, vai Caralho, velho Pô, os dois tiram, mano Eu tava caindo no chão, velho Que minha área, pessoal Que minha área Lá a área deles De boa, de boa Mas se bom o bicho pega Ah, tá bom então, mano Tá bom, pelo menos eu consegui deitar os dois lá Ainda bem que a gente conseguiu sair vivo de lá, acho A gente é profissional, né, se eu se prender, né Esse cara tá um pouquinho ruim de vir, eu acho, mano Que porra Ih Ó, isso aqui se lascou Tá, o que que tem É que pra cima aqui é onde a gente vai roubar, né Na primeira a gente vai comprar um colete Isso, é aqui Isso, é aqui Então aqui a gente vai roubar, gás Um carrinho Polícia, polícia, polícia Caralho, tá tendo polícia ali, mano Você é louco Vaza, vaza Você tem que ter um cara no chão ali? Ela vai querer vir atrás, mano A polícia Vamo lá comprar esse colete É por causa daquele É por causa do cara no chão, né Sim, sim Pô, tá me entendo louco Ó, eu vou dividir a grana do roubo anterior lá do caixinho com o senhor, hein Demorou De boa, de boa Eu comprei aqui Pronto, botou coletão, safe Mano, eu vou andar armado, tio A polícia precisa comprar uma ameixa ali, hein Bora, bora Mas aí, acho que é melhor a gente andar um pouco armado aí com a polícia ainda, não A polícia aqui, na realidade, ela tá atrás daquele assassino lá que matou o cara que tava no chão A gente tá ali Ah, pode crer Só carregar aqui Se ele ver a gente com a arma, ele vai parar a gente Vambora, eu guardei a arma Tá safe Vambora, vambora Vocês viram que ele diminuiu bastante as travadas do jogo, mano? Bem pertinho Vambora, vambora Diminuiu bastante as travadas do jogo, muito, muito, velho Só quem tá jogando sabe disso, velho Às vezes dá umas frisadinhas, mas é bem de leve, mano Dá pra relevar Ainda tá melhorando o jogo Nossa, e perda Vambora, vambora 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 Olá, senhor, tudo bem? Tudo bem, senhor? Poxa, nem vi isso, cara Nossa E isso, senhor Opa, senhor Nem vi o que você tá passando aqui, mano A gente tá na paz aqui, senhor Vamos comprar uma ferramenta pra trabalhar ali, viu Depois a gente se fala, tudo bem, senhor? Nossa, olha só, velho Mostre-me isso aí, dígito, por favor Sim, senhor, sim, senhor O senhor pode me liberar aí, senhor Acho que tem alguém te chamando lá atrás, policial É, é O rapaz tem uma ocorrência ali, mataram o cara lá, policial É melhor eu ir lá, hein Tinha um cara caído no meio da rua, senhor Ô, senhor policial, pode me desalgebra Tem um cara caído bem ali, senhor Aqui, ó Aqui, ó Aqui atrás, aqui, ó É melhor o senhor ir lá, me desalgebra e vai lá, senhor Vai atender o chamado lá Não vou deixar esse cara levar não, velho Não vou deixar esse cara levar não, velho Eu venho o seu item, tá? Eu primeiro Vamos ver se você está amado O cara ia te levar, mano Ele ia pegar sua arma e ia te levar, mano Você é doido? Puta merda, valeu Você me salvou Vem, vem, vem Você é louco, tio Vambora Vambora Vou dar um jeito de tirar isso aí Vambora É aqui, ó É aqui que Mano, como é que a gente vai tirar isso pra mão, velho? Polícia, 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 polícia Agora lascou, pera aí Vamos cobrar ali a lixa Nossa, como é que eu vou tirar isso aqui da mão dele, velho? Mano, você vai ser perseguido agora Deixa a vinte, eu quero vir pegar, mano Até pegar nós Ah, mano, eu tive que fazer aquilo a nível, senão ele ia prender o cara Que que ele está correndo aqui ainda, mano? Meu Deus do céu Corre, 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 corre A polícia está ali, velho Caralho, deu ruim de novo, mano Pegou o cara, velho, eu acho Mano, eu fiz o que eu pude, velho Vou dar uma volta, calma, vou dar uma volta Olha ali, 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 ali Ele está bem ali, está bem ali Ele está usando também, eu também uso, tio Vamos olhar, bota a cara aí, vai Fiz aí que eu te dou uma bala Eu vou andar bem no estilo aqui, velho Se aquele cara botar a cara ali, eu vou dar uma bala Se ele botar a cara, eu dou uma bala Vou dar uma volta aqui, calma Vou dar uma volta aqui Calma aí Caralho 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 Tem dois carros de polícia, um é de verdade Nossa, mas que vazio Eu não tinha o que fazer, velho Vaza, vaza, vaza Agora é esperar, mano Eu não sei o que eu vou fazer, calma aí Vou esperar a poeira baixar um pouquinho Tá ficando de noite mesmo Eu vou tirar esse chapéu, velho Será que tem como? Bora, 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 bora Bora, mano, bora Caralho, conseguiu pegar a carona de bota com o cara O cara é uma Geyser, velho O cara é que consegue ficar vivo no tiroteio Meu Deus, para, para Nossa, quase que eu me quebro todo Nossa, mano Ai, caralho, velho O cara é doido, velho Já botou fogo no outro carro, velho Meu Deus do céu Rapaz, você comprou a carteira, mano Não foi isso, é aquele jateado na minha perna ali Eu não estou conseguindo dirigir direito Nossa, mano Vamos tentar pegar outro carro aqui na fazenda Chega aqui Ok, vamos lá Vamos ligar Tem alguma coisa ali naquela fazenda, velho Aqueles caras lá, velho, eles estão perseguindo nós Eu estou vendo isso, mano Mas eu consegui dar bala em um monte lá Eu vou chamar reforço aqui, viu Eu vou chamar os outros Peaky Blind aqui, ó Um segundo Demorou, demorou Fala aí, fala aí, fala aí Ô, não foram os caras com essa roupa aí que tentou pegar nós, não? É parecido, eles estão imitando aí nós Eu vou chamar outro parça aqui Eu vou chamar outro parça aqui Eu vou chamar outro parça aqui Demorou, demorou Os caras devem estar dormindo nessa casa aí Nossa, perdeu, matei três caras aí já Vamos esperar, vamos esperar, a gente vai sair daqui A gente vai roubar a carreira ainda Vambora, vambora, vambora Deixou o carro morrer, 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 vambora Que isso, mano Vocês estão querendo matar nós? Deixa o Fábio não é, então É que ele quer ir lá pegar o colete Só que ele lá, tá difícil de ir lá Tá ruim, os caras estão acertando tudo Nossa, mano Não tava nem gravando A gente tava em linha reta O carro bateu Os caras não vai perceber Que a gente não tá atrás não Que é pra voltar Meu pai, velho Perdendo o carro Que a gente ia desmanchar Esses caras não vão voltar não, velho Olha os caras ali Oh, é nóis, é nóis, é nóis Tô ligado, pô Eu tava em linha reta ali, mano Sei lá o que aconteceu O carro quebrou, velho Um cara veio aqui pra cima Será que tem carro aqui em cima? Deve ter algum carro aqui, velho Tentar achar, calma aí A gente vai tentar achar algum carro aqui, tio Aqui, ó Aqui tem uma vista da hora aqui Sempre tem carro aqui, velho Vambora, galera Esperando 200 tentativas já Pode ser um monte de coisa com os carros aqui pra trás Tudo pegando fogo A gente não tá fazendo nada, velho Os carros acontecem alguma coisa, velho Vamos tentar aqui agora de novo, ó Vamos de boa, vamos de boa Tá tudo tranquilo Boa Vambora Olha isso, olha isso, olha isso Que isso, mano Que isso, velho Que isso Que isso Nossa Que isso O carro virou um peão, velho O carro virou um peão, velho Entendi nada Caralho, mano Essa porra tem exorcismo, velho Não tô entendendo nada, velho Já tá ali, tá ali Tá vindo ali Nossa, mano Que que esses carros tem, velho Caralho, isso é uma picape ou um bi-prejuído Tá faltando algum aqui, né Não Fiquei até tonto, velho Tá louco, hein O sistema de carro aqui A gente tá regulando aqui Porque os carros estavam muito resistentes Entendi Aí agora a gente tá dando uma balanceada Aí a pessoa fugir infinitamente Pode crer, pode crer Vamos lá, guys Nossa, trigésima tentativa Vamos tentar, mano Ele tá pegando o mesmo carro, guys Porque o problema não é nosso, tá ligado É do jogo, mano Então a gente vai continuar o nosso RP, mano A gente parou Tem que ir devagar Vambora, mano Não vai quebrar o carro, não Vamo devagarzinho Vai, pode ir, pode ir, vai Melhor vir nesse aqui Vai, pode ir Não, vamo lá Vamo lá, vamo lá Eu não vou ficar nem atrás Vou ficar na rua errada Vambora, vambora Devagarzinho Devagarzinho a gente chega A gente tá voltando quando a gente vê, ó Eu não entendi A gente tava aqui A gente tá voltando Caralho, mano O cara comprou uma Blade Blade, mano Isso vai acontecer de novo Vocês vão ver, ó Vai acontecer de novo Eu tenho certeza, mano Não é culpa nossa, gente Vambora, vambora Depois eu vou comprar uma casinha, mano Eu vou comprar uma casinha No finalzinho do vídeo, mano Acho que eu tô com uma graninha boa aqui, mano Que a gente fez um roubo aí Naquele dia do banco Tem, né, roubo do banco Agora aqui é só a gente reta, já Eu não lembro quanto que deu o dinheiro, mano Acho que dá pra comprar uma casa, mano E esse desmanche aqui também Isso aí, isso aí, isso aí Passando aí É polícia É polícia É os caras Parou, parou, parou Passa na frente da mira não, caralho O carro dele tá pegando fogo Se a gente for atrás pega, hein Vamos subir, vamos subir Pra cá, pra cá Vambora Aquele lá ficou sem carro Aquele lá ficou sem carro Tá de boa Ah, esse é louco do policial A gente não passou nem Wi-Fi ali Pô, mas eu não tô conseguindo ouvir direito Esse motor tá muito alto, pô Parece, sei lá, mano Tem uns 30 motor Olha os caras Vambora A gente tem que ir na Cidade Nova, mano Ixi, ixi A gente tá entrando nas quebradas, hein, mano Entrando nas quebradas, favelinha nova aqui, hein, guys Aqui é zona de guerra daqui pra lá, hein Tá, tá Fica esperto Aqui é zona sinistra, tipo Tô sentindo que vai ter uma trocação aqui, véi Eu tô sentindo Camelãozinho de lixo Ah, tá vindo Aqui é o desmanche aqui, ó Aonde que eu levo o carro pra desmanchar? A gente vai ter que entrar nesse matagal aqui, ó Esse matagal aí Não, mas tem que levar o carro Você pode me seguir aqui Agora vamos lá Vou levar o carrinho aqui pra dentro aqui pra desmanchar De boa Agora o senhor vai encostar ele nesse ponto aí, ó Me passa, me passa o equipamento aí Passa Um segundo, um segundo Pronto, é só o senhor entrar no carro e dar o comando Vamos dar cobertura aqui Desmanche, desmanche Não tô vendo nada, tá ligado? Eu fui burra, tenho que tirar a câmera da moita Eu não sei o que que tá acontecendo agora Eu não consigo mexer a câmera, véi Nossa, sei que tá desmontando o veículo, véi Alguma coisa acontece nesses matos aqui, ó É bom que vocês vão ficar assim Cara, o que acontece? Chega lá e pega e entra no servidor Aqui, ó Com os kit de peça a gente vende, entendeu? Ó, tá demorando aqui Tá vendo a barrinha na parte de baixo, o gás? Ali embaixo Tá coelhando ali embaixo Tá coelhando aquela barrinha Quando chegar no final da barrinha A barrinha vai encher, tá ligado? É 100% Quer dizer que quando a barrinha chega do início é 0% Vai até o final é 100% É isso aí É tipo o padrão da humanidade Vamos ver quanto dinheiro a gente vai ganhar nesse desmanche Vambora, vambora Tá demorando um pouquinho Na realidade é que vocês vão aprender o caminho das pedras, entendeu? Como é que faz o trabalho Pronto, desmanchei Conseguiu, conseguiu lá Consegui, consegui Deixa eu ver a grana aqui Ô, o senhor recebeu dois kits de peça Que dá 3 mil reais pra gente vender Ah, deu 1.200 reais, mano Carrinho ali, véi Não, não A gente precisa ir lá embaixo Vender os kits É, duas Dois kits de peça Isso, cada kit de peça vale 1.500 Então eu só tenho 3 mil na mão aí Vambora lá, vambora lá Não sei onde quer colocar não Vambora Ih, rapaz Não vai correndo, hein É, vamos só pegar uns equipamentos Calma aí, esse carro de lixo aqui não dá não? Vou pegar esse carro de lixo Esses daí deu quebrado Quem cagou aqui, mano? Quem foi cagão? Quem foi cagão? Ixi, acho que tem alguém Algum morador aqui, mano Que eu já vi esse cagão aqui uma vez Ó, chegamos na cidade do Velho Oeste Aqui dá pra guardar carro Ó, aqui ó Aqui você pode guardar seu carro aí no futuro aí Quando você comprar carro você guarda aí Demorou, demorou Vou te perguntar aí Deixa eu te perguntar Quanto que é aquela casa lá perto das praias lá na cidade principal lá lá Na cidade Então, as casas aqui As casas aqui é a partir de 120 mil Que isso, véi Caralho 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 É Duas semanas aqui de Trabalhando aí você consegue Tá, porra Vambora O cara tem que trabalhar bem em algum lugar aí, véi Tá, caramba Eu achei que ia comprar uma casa Acho que eu vou comprar não, hein Parece que dá 120 mil É, mano Tudo Tem que trabalhar muito aí Aqui você compra folha Ó, aqui ó Aqui você compra semente pra plantar Hum Aqui a gente compra semente pra plantar as paradas É só comprar 10 sementes aí, cada um aí De boa Ah, já peguei aqui É, nós vamos mentalizar o F4 aqui em fileiras aqui de cada uma uma fileira pra frente Demorou, demorou Pode mentalizar o F4 aí Eita porra Eita caralho Vamos cavar aqui, mano Aí vai começar a nascer Agora tem que ir um pouco mais pra frente pra ir fazendo as carreirinhas Ah, demorou, mano Olha que massa, véi A gente tá plantando aqui a parada Aí, irmão Você tá invadindo meu local aqui Depois eu vou pegar o seu também Vambora Vambora Cuidado com essa pequeneta aí, mano Tá quase pegando meu pé, pô Ah, mano Cuidado aí Acidente trabalha Acidente trabalha Vambora Vambora Essa aqui vai nascer, mano Eu vou pegar tudo, tio Caralho, que massa, mano A gente tá plantando as paradas aqui, tio Aí, caralho Cuidado com o pé Vambora Tá acabando já, hein Tá, tá Acabou Pô, daqui a pouco a gente vai invadir a floresta aqui, véi Não, acabou já Acabaram a semente É, tá na cena aí, mano Olha os seus bagulhos aqui Eita Aí, ó Tá na cena aí, ó Esse aqui é o meu 10 minutinhos 10 minutinhos Isso aí vai valer 1.200 pila Ah, tá na cena ainda Ah, tá na cena ainda Ah, um carrico aqui, véi Tá, pô E essa escasse aqui, do nada, véi Que que é isso A plantação só vai crescendo, véi Eu acho que a gente plantou muito perto um do outro, hein, mano Vai confundir Hehehe Vocês são bem organizados pra plantar as coisas Caralho É, o meu é O mais pra esquerda aqui, eles juntos aqui Aí, ó As plantações já tá começando a crescer aqui, guys, ó Vai ficar bonita a plantação aqui, hein É, rapaz Aí ficou bonito, hein Que isso Cada árvore dessa daí É 120 reais na hora de vender Nossa Já pode ir pegando aqui É, vamos só esperar terminar pra gente bater uma foto aí, ó Porque é o nosso prêmio, né Ah, entendi, entendi Coisa linda de Deus Vamos embora Vamos ficar rico, hein, nessa profissão, hein Tomara, mano, quer comprar uma casa logo É É Cara, é a casona, mano Aí, ó Aí, ó Só bater a foto agora aí da plantação aí Da hora A foto já tá batida, mano Aí, ó, tá batida já, tio Vambora, vambora Peguei aqui já uma De boa Aí, ó Aí, ó Aí, ó Eu vou dar uma foto com vocês, mano O cara falou que tá vindo alguém O cara falou que tá vindo alguém Tentou me abordar ali, ó Quem? Tentou te abordar Ele tava de espera lá na garagem lá me esperando Oxi, cadê o cara? E é o... Ele tava a pé? Ele tava a pé? É de roxo, é de roxo Vamos lá pegar ele aqui Vambora, vambora Onde que é? Vambora Que porra é essa? Do nada Vambora Caminhão rosa Caminhão rosa Caminhão rosa Caminhão rosa Vamos avançar Vamos avançar aqui na direitinha Os caras aqui, eu acho Tá bem meio da plantaçãozinha aqui, ó Ele cercando Pá Não vejo ninguém ainda, mano Onde é esse cara, velho? Ninguém aqui, tio Vejo ninguém aqui não, mano Acho que ele viu nós e vazou Mas deixou o caminhão aí, ó Vou roubar o caminhão dele, velho Vambora Vamos pegar esse caminhão aqui, cara Que vai ajudar pra caramba Vambora Vambora Vamos usar ele pra levar os negócios Vambora Vambora Sai debaixo do caminhão aí, mano Sai debaixo do caminhão Aquele monte de caminhão Aquele monte de caminhão Aquele monte de caminhão Dá pra não adxerir Tá louco Vou usar pra carregar os negócios Vambora, tio Vixe Caminhãozão do caramba Olha o tanto de carro que tá aqui já, mano Pra guardar os negócios Vamos ver Mil Nossa, aqui cabe tudo, velho É mil slot, velho Eu acho que esse cara tinha uma plantação no meio do mato E veio pegar, entendeu? Demora Eu vou guardar tudo ali Vamos lá Vou pegar mais ali, tio Vambora 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 Acabou Vambora Vambora Acabou Agora a gente tem que ir com esse caminhão Com esse negócio É isso Corre Tiro Tiro Tiro, tiro em algum lugar Olha quem tá dando tiro aí Tiro, tiro É os caras, pô É os caras, pô Tô sem bala na arma Tô sem bala na arma É o dono que aconteceu É o dono que aconteceu Deve ter corrido pra cá Deve ter corrido pra cá, hein Tomaram muita bala Ó, tem um aqui, eu acho Caiu, caiu, caiu Tô pegando tudo, filho Caralho, 240 folhas 240 folhas, mano É dos caras A plantação dos caras Tem, tem dois caras ainda aí, velho Não, mas eu acho que eles vazaram, mano Tá aqui, ele morreu, ó Aqui é a área dos caras, entendeu? Eles guardam os bagulhos aqui Tem muita folha aí, mano Como é que a gente vai pegar essas folhas? Como é que a gente vai pegar essas folhas? O caminhão cabe, o caminhão cabe Eu não consigo tirar, mano As folhas dali Tem muita Aproveita aí Rapaz, tem espaço Tão dando a volta 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 Ah, lá em cima Lá em cima Lá em cima Passar aqui Ah, tá dando a volta, né, mano A gente já tem que vazar Deixar aquelas 240 folhas, velho Vou ficar aqui no meio dessas arpa Vamos pegar Vamos pegar eles Vamos pegar eles Aqui, aqui, aqui Um aqui, 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 ó Peguei um, peguei um Tem um aqui perto de mim Peguei um Tem um lá, tem um lá, ó Vai pegar fogo Vazou Consegui, consegui pegar um Outro vazou Peguei um, outro vazou Matou, matou Matou, matou, matou Matou Pega os itens, pega os itens Pega os itens O cara, tinha um algema Peguei O outro vazou pra cá, velho Vamos atrás, vamos atrás Mas ele vazou de carro Vazou de carro Alguém não se fotou Dando os caras Melhor ir embora, velho Melhor ir embora, hein É, vambora Vambora, vambora Vambora, vambora Vambora aqui Vambora 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 Vai ter que vender Esse cara vai ta lá na frente esperando nós Que quer ver Tem um carro, tinha um carro preso parado aqui Esse carro aqui, ó Ele ta por aí, mano Cuidado de meter bala, velho Só vai Nossa senhora, vambora Vambora Meu Deus V mirror Você viu o que aconteceu ali? Kamera Cê não viu o carro voando Ele Rapaz, o caminhão bateu em mim, pô. Eu nem encostei, se é louco. Rapaz. Nossa, mano, vambora, deixa aí, prejuízo. Deixa eu falar, será que o rapaz do mecânico ali, vou chamar o mecânico. Ah, mano, ali já era, pegou fogo. Vambora, vambora, mas daqui a pouco a gente vai ficar sem as paradas. Caramba, dois caras pegaram fogo ali. Senão vai ficar sem nada, hein. É, vambora, senão daqui a pouco a gente fica sem nada. Cara, é a ruazinha que a gente tá pegando aqui agora, mano, no meio do barro, velho. Pra fazer os negócios aqui, pra poder vender, mano. Olha só, mano. Só tem barro aqui, velho. Bora, um set, hein. Se quiser jogar, tem na Steam pra poder comprar. Mas, se não me engano, tá agora, tá sem promoção, tá 36 mil, 36 mil, ó. 36 reais, velho. É aqui o local? É aqui o local, tá? É o seguinte, tá todo mundo aqui? Sim. Tá faltando um, hein. Disco que sobraram tá aqui, eu acho. Pronto, deixa eu ver aqui. Agora você conversa com ele aí, ele vai te dar habilidade. Olha isso. Ei, ô fugitio, você precisa de alguma coisa? Sim, estou procurando, quero ajudar, mas isso custará 5 mil, beleza, eu pago. É um prazer fazer um negócio com vocês. Ele vai falar que você já sabe fazer isso. Isso é feito uma vez só. Isso é feito uma vez só, agora pra sempre você vai saber fazer isso. Dibu, mas é com ele mesmo ou ele já me passou a informação? Na realidade, ele te deu conhecimento lá, entendeu? Sim, sim. Aí agora a gente vai processar, né? Isso, exatamente, é rápido. Pode crer, pode crer. Próximo aí, próximo aí. Vambora, guys. Pegou o conhecimento, agora vambora pro local processar. Vamos lá, guys, vamos lá, guys. A gente pulou um pouco o processo de processar. E agora eu vou vender pro cara aqui, mano. Eu tô aqui com um produto já, ó, embalado aqui, ó. Embaladinho. Certo. Demorou? Agora vamos aqui, ó. Ah, eu quero vender o que eu tenho. Ah, deixa eu verificar. Aham, ok, eu pago. De boa, pai, ele tá olhando, pai, me pagou já. Ixi, será que ele não quer? E aí eu ensino? Eu sou garoto, eu posso te pagar aqui. Eu ensino vocês processar aí, te deu. Ok, de boa, de boa. Ele me pagou quinhentão pela cinco, ó. É, então, é cem pila a cada, entendeu? Ah, pode crer. Então, você investe dez reais na semente e ganha milão, né? Tá bom, mano. É quinhentão, ó. Cinquenta por cento, mil por cento já, velho. Pode crer, meu Deus do céu, mano. Pô, a foda é que a gente tava em quatro carros. Já tem dois, velho. Tá de boa. Um dia... É, a vida é assim, né, cara? A vida é o povo, mas o povo vai morrendo aí, o povo vai... Pode crer, pode crer, tá de boa, tá de boa. E antes de acabar, a gente vai voltar de helicópterozinho, tio. Olha o Elio aqui, mano. Eu tô dentro do helicóptero, mano. A gente vai meter bala daqui de dentro, se quiser, mano. Ó, mire pra lá. Deixa o bala, tio. Pensa, não. Vambora, vambora, valeu. Agora sim, a gente vai terminar o vídeo, velho. Agora sim, mano. Caralho, tá meio bugadinha a tela, mas tá de boa. Fui. Fui, foto é remix, ó. Fui. 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 Tchau!